Música Esse módulo do Café Filosófico enfoca o sujeito que age, que enfrenta as dificuldades, que muda o seu próprio mundo. O curador do módulo Renato Janine Ribeiro propôs ao psicanalista Jorge Formes que dissertasse sobre o tema o agir contra as adversidades. Fique agora com mais um programa da série A Ação, o Medo, a Incerteza e a Dor. Os amantes se dizem uns aos outros, mas por quanto tempo? O que acontece conosco? Todo mundo se separa, as pessoas se separam mais. Música O que eu faço com meus filhos? Será que essa geração vai dar certo? Eles pensam coisas tão esquisitas, não pode dar certo, pensam dessa maneira. E a mesma pergunta se faz em relação ao trabalho, né? Por quanto tempo eu vou ficar aqui? Música Agir contra as adversidades, o imprevisto. Esse título, ele define algo. Ele é ideológico, ele carrega uma ideia, ele carrega uma moral de certa medida. Por quê? Porque ele diz que a nossa ação tem que ser contrária às adversidades. E que as adversidades, elas são representadas pelo imprevisto. Quando eu digo que é um título ideológico, é que ele deixa pensar que o imprevisto é uma coisa ruim. E que nós estamos aqui reunidos hoje, nesse Café Filosófico e na TV Cultura, para aprendermos a agir e nos proteger das adversidades. Música 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 Música